Música Música Cabeça na lua, mas eu te mento na terra Compre-me isso é com bala, meus migas estão em guerra Até mosquito quando vem, gajo é que lhe ferra Sabes que eu te mato dentro e fora da perra Vês como é que eu faço isso, essa merda é compasso Namorei com a régua pra ver como é que eu compasso Baby sabe que essa merda vai rolar a maço Mas antes da futa e um gajo te espeta praço Eu tô conturbano, isso aqui não engano O Nideu já sabe que eles trabalham com planos A minha tropa estamos bem, então nós vamos além Nós cuidamos de dama, mas se quiser beber também vem Cabeça na lua, deixa a dama nua Tô com toda rua, porque, porque A inveja continua, cabeça na lua Deixa a dama nua, tô com toda rua Cabeça na lua, viajando no mesmo lugar Já tô bem chapado, observando lua Minha baby me liga, bem cruza, me chatear Diz que tá no hotel, vem numa esperando papá Disse que hoje a noite é longa e que vamos se papar Compro lingerie da Prada pra me sediar Hoje a noite é longa, tenho que me preparar Do que ela sabe, vai chupar a minha paga Ela chupa, chupa, não reclama do lugar Nesse cê na estrada, comigo ela vai apanhar Ela bem molhada, nesse que meti minha vaga Niga, que esse meu feat chama, niga, vais pra cá Estamos a dar raiva, vão tentar nos mandar praga Eu tô muito high, nem sequer eu bebo limo 1, 2, 1, 2 Tô baileu E a inveja continua, cabeça na lua Deixa tua baby nua, uma nega não continua Porque eu soube foda, hoje eu tô na lua Eles sempre riram, eu quebro barreira Cabeça na lua, deixa da manua Tô com toda rua Porque, porque a inveja continua Cabeça na lua, deixa da manua Tô com toda rua Porque, porque a inveja continua Maze Music